Alô, alô, minha gente. Vem, vem. Vamos chegando. Nós estamos aqui na Escola Municipal Álvares de Azevedo, onde eu trabalhei de 90 a 93. E a gente está aqui com alguns dos ex-alunos da época. Eu fico muito feliz em vê-los todos bem, todos formados. Hoje todo mundo é cidadão, está espalhado pelo mundo, mas fazendo um bem, que era uma coisa que a gente sonhava desde que começou a trabalhar aqui na escola. Então, estamos aqui também para matar a saudade um pouco disso aqui na minha vida. Esse pedacinho era bem legal. A gente se juntava aqui para cantar o hino. É verdade. E a quadra ficou maravilhosa, hein? Ah, é com certeza que é legal. Vamos lá, vamos fazer. Vamos lá, a gente atrapalhou a aula de educação física. Logo que eu soube que ia ser pai, eu me deparava com essa imagem, eu ficava olhando para o nada. Falava, e agora? Como vai ser minha vida daqui para frente? O que eu vou poder ensinar para essa criança que vem aí? E o trato com essa escola, tudo que eu aprendi aqui, me ajudou muito a criar meu filho. Foi ótimo, porque a redondeza aqui, a gente sabe que não é fácil. Aqui é uma escola de periferia e certas leis na periferia imperam, né? De uma certa forma que a gente não gostaria de ver. Esse tipo de lei fez com que muita gente se perdesse no meio do caminho. Infelizmente. Infelizmente. A gente vê que hoje o resultado é muito melhor do que se esperava. Vamos lá, gente. Essa é a nova sala de leitura. Essa sala mudou muito. O primeiro livro que eu li na minha vida provavelmente foi aqui. E como você disse, é uma verdade. Muita gente leu e teve contato com a leitura pela primeira vez em salas como essa, espalhadas por todo o Brasil. Essa iniciativa nossa de trazer, principalmente vocês aqui, que vocês têm aceitado, é para não só mostrar esse passado que eu tive aqui, mas também o presente. Vocês dando certo, vocês sendo um exemplo de pessoas que deram certo na vida, que progrediram. Vocês como exemplo, para essa galera que está vendo a gente até agora, é o que eu queria mostrar. Pô, eu vou cantar uma música então em nome dessa amizade. Vou pegar o violão aqui, peraí, peraí. Bom, primeiro em nome da amizade que eu sei que brotou desde o dia que vocês chegaram aqui. Vamos relembrar essa canção aqui do Fone de Quintal. Amigo, hoje a minha inspiração se ligou em você Em forma de samba mandou lhe dizer Toma outro argumento, ó nesse momento Me faz penetrar por toda a nossa amizade Esclarecendo a verdade sem medo de agir Em nossa intimidade você vai me ouvir A segunda Foi bem cedo na vida que eu procurei Encontrar novos umbos no mundo melhor Com você fique certo que jamais falhei Pois ganhei muita força tornando maior a amizade Nem mesmo a força do tempo irá destruir Somos verdade Nem mesmo esse samba da mão pode nos resumir Quero chorar do teu choro Quero sorrir teu sorriso Valeu por você existir Amigo Ó os amigos aqui, reunidos Também Obrigado.